O que todo mundo queria aconteceu, The Rock na pele do Adão Negro, em um trailer simplesmente fantástico. Mas você sabe quais são os poderes do personagem, ou qual é a sua fraqueza? E hoje eu vou te contar 4 curiosidades sobre um dos melhores antagonistas da DC, o Adão Negro. Então já deixa o like pra não esquecer, se inscreve aqui pra se tornar um gênio e bora comigo! Fala gênio, beleza? O Adão Negro é um dos melhores antagonistas da DC, né? O cara é forte, astuto, tem um propósito como todo bom vilão, e na trocação franca dá uma ruim até no Superman. E depois do sucesso de The Batman nos cinemas, eu vi que tem muitos fãs que estão dando todo o crédito pra DC novamente nos seus filmes. E eu tenho grande esperança que os próximos filmes da DC entreguem toda a qualidade que a gente sempre esperou. Mas agora bora pra lista conhecer um pouquinho mais sobre esse vilão. Ninguém duvida que o Adão Negro é um peso pesado quando o assunto é sair na mão, né? Ele já fez diversas demonstrações de poder, inclusive enfrentando o Shazam e o Superman ao mesmo tempo. Mas o curioso é saber que mesmo telepatas com seus ataques mentais podem ter certa dificuldade ao enfrentar o vilão. Eu não tô dizendo que ele é imune a isso, mas pra você poder ter uma ideia, o Caçador de Marte já tentou desligar a mente do Adão Negro durante a Terceira Guerra Mundial, que inclusive foi ele mesmo que começou. E ao tentar penetrar a mente dele, o Caçador de Marte foi exposto a imagens horríveis, onde o vilão matava milhares e milhares de pessoas. O choque foi tão perturbador que ele saiu voando em desespero com os olhos cheios de lágrima. Assim como o Shazam, o Adão Negro tem seus poderes baseados em deuses, especificamente no caso dele, nos deuses egípcios. Ele tem a resistência e o vigor de Shu, que é o que faz ele aguentar tantas pancadas pesadas como, por exemplo, os socos do Superman. A velocidade de Horus, que concede a ele também a habilidade de voar e uma agilidade muito grande em combate. A força de Amon, que transforma ele em um peso pesado na trocação. A sabedoria de Zeruth, que aumenta a sua capacidade intelectual, o seu senso estratégico e a sua capacidade de bolar táticas durante o combate. Atom, que concede poderes mágicos e alimenta os seus raios. E finalmente Merren, que lhe dá poderes como fator de cura e imortalidade. Você percebeu que essas letras iniciais de cada deus formam a palavra, né? Isso mesmo, Shazam. O Adão Negro não nasceu como um vilão. Inicialmente, ele recebeu os poderes do mago pra poder voar pelo mundo, enfrentando o mal onde quer que ele estivesse. Inclusive, ele se mostrou um grande devoto pelo seu povo. Ele odiava a escravidão. Só que com o passar do tempo, devido a como o mundo funciona e as coisas são de fato, ele começou a criar um ódio tão grande que isso o corrompeu e o transformou finalmente no vilão Adão Negro. E isso até lembra um pouco aquele filme do Batman, o Cavaleiro das Trevas, né? Ou você morre herói, ou vive o bastante pra se tornar o vilão. E pra te ajudar, caso você esteja andando pelas ruas sozinho e dedicar com esse vilão, eu vou te ensinar como derrotá-lo. Como eu te falei, o Adão Negro começou como um herói. E pra se transformar nesse super guerreiro, ele teve que dizer a seguinte palavra, Shazam. O problema é que se ele disser de novo, ele vai se destransformar. E o seu corpo vai voltar pra um estado completamente decrépito e ele vai perder totalmente seus poderes. Então se você for enfrentá-lo, eu te desejo boa sorte tentando fazer com que ele diga essa palavra novamente. E me conta aqui nos comentários o que é que você tá esperando pra esse filme. Você acha que a DC tá finalmente se encontrando no cinema? Ah, e se você tá gostando do canal, lembra de se inscrever. Daqui a pouco a gente chega nos mil inscritos e eu vou ficar muito feliz de ter você como um dos primeiros. Te vejo no próximo vídeo. E lembre-se, heróis não matam, mas eles sim.